E ainda por conta da greve dos caminhoneiros, comerciantes e prestadores de serviço, estão fazendo de tudo o que podem para driblar as perdas e não cair no prejuízo. Em Aracatuba tem até profissional bancando o transporte dos clientes. Os potes de creme estão no fim e ninguém sabe quando vai chegar mais. A Tayla não consegue repor o estoque há mais de 10 dias e já começou a avisar as clientes. É que sem os produtos, não dá para fazer os tratamentos de beleza. Tem produtos que não dá para substituir. Então, acabo fazendo o pedido no site da empresa e aí eu recebo. E com a greve eu não consigo receber os produtos que eu comprei. Conforme vai acabando os produtos, eu estou tendo que desmarcar as clientes e não tenho uma previsão para poder remarcar elas. Enquanto a greve dos caminhoneiros afeta de um lado alguns comerciantes, de outro acaba sendo uma oportunidade para inovar e manter as vendas. Esse é o caso da Tayla, que é gerente desta loja de roupas em Aracatuba. Por conta da greve dos caminhoneiros e do risco da falta de combustíveis, ela decidiu aumentar o número das condicionais. Aquelas roupas que são entregues diretamente na casa dos clientes. Como a gente visa muito a qualidade do atendimento com as clientes, esse processo de fidelização, então a gente visa muito o conforto delas. Então, já que está nesse cenário para elas não virem aqui, a gente está mandando e foi muito positiva. Cerca de 10% a gente mandou a mais de condicionais na casa das clientes. Já a Chayana bolou um jeito de manter o atendimento, mas para isso teve de reduzir a margem de lucro. Ela está pagando até 15 reais de Uber para as clientes que não tem como chegar ao ateliê por conta própria. Eu ofereci o Uber para as minhas clientes ou para elas virem de Uber ou para voltar para a casa delas de Uber. Porque eu sei que com essa greve a gasolina está difícil de ser encontrada, então eu pedi para elas, escolhe venha ou volta de Uber para ajudar vocês a ninguém ficar sem maquiagem.